E ae galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com mais um vídeo desse detalhe pra vocês Super Mario World pra Super Nintendo, estamos aqui no Domo de Baunilha 1 Cavernona gigante Eu vou fazer igual eu fiz lá nas Donald Plains, eu vou... sai fora Ah não, não quero sair não Eu vou mostrar primeiras saídas normais e depois as saídas secretas no outro vídeo Aqui, aqui a capa é muito mais útil, vou usar a peninha aqui Olha que belezinha Ô fia da mãe, não era pra acontecer isso Praga Aqui eu deveria tacar um casco ali pra cima, mas eu vou pra saída secreta, como eu acabei de falar Vou mostrar as saídas normais primeiro E essa fase é até meio comprida, né? Pra chegar na saída normal, mas vamos lá Partiu aqui Perdi a última que é da vida, que legal Perdi o último inimigo que daria vida extra Mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Eu tinha uma teoria que eu falei em um dos outros vídeos aí Que essas fases que tem uma bola grande no mapa, né? O ponto ali é grande Eu achava porque elas se dividiam Mano, o que eu tô fazendo? Eu achava que é porque elas se dividiam em caminhos grandes Mas não é, pô Eu acho que é porque a fase é longa mesmo Porque tem uma fase amarela que vem daqui a pouco que é bola grande também Ou seja, não se divide, né? É só uma saída Então eu acho que é simplesmente pra mostrar que é uma fase grande Posso tá enganado também Pode ser nada disso Talvez jamais saibamos por qual razão a Nintendo resolveu colocar essas Esses pontos grandes no mapa Mas acho que faz mais sentido que a fase ser grande Porque essa fase aqui é longa, ó E é uma bolinha grande Ô bodega Tô perdendo tempo aqui Ah, sai fora Você tá vendo? Sai fora, vira moeda Pronto, resolvido aqui a saída normal Dá até vontade de sair pelo secreto Só pra passar logo, né? Ele tá louco Enfim E aí abrimos para cá O secreto abre um caminho pra esquerda ali Domo de Balneira 2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou Esses peixinhos fora d'água são ótimos Só chegar perto que o Mario dá um chute neles Aqui vai ter coisa boa Isso, garoto Flor de fogo nessa fase é ótima Ironicamente, né? Nesse jogo, nas fases de água Em geral, a flor de fogo é um ótimo poder Sai Ah é Falando em flor de fogo, poder Eu lembrei Muita gente comentou Cara, se eu sabia eu esqueci Mas é mais provável que eu não soubesse mesmo E eu não tenho vergonha de falar não Não sou nenhuma autoridade do Super Mario World, né? Aqui fica o secreto Eu não sei por dar um spoiler Enfim Várias pessoas falaram que o Yoshi azul Não importa o casco que ele engula Ele voa Eu não sabia disso Pô, muito legal, cara Bacana Sabia que o vermelho costa fogo em todos os cascos Que eu ia achar isso péssimo E o azul voa, cara Então quer dizer que ele na verdade é o melhor Yoshi Pô, mais prático Então obrigado a todos que falaram Bem bacana Você vê como é que são as coisas A gente aprende as coisas mesmo depois de zerar o jogo Várias e várias vezes E jogar o jogo Muitas vezes E conhecer o jogo desde de adolescente É muito bom Isso é a magia do videogame Falou, irmão Panaca Não Deixar essa peninha ali Como é que eu preciso lá pra frente Deixa eu eliminar esse cara aqui Ele é bem chato Ele vira 3 Ele faz Faz força ali Mais 2 pulam dele Aí fica meio chato esse finalzinho aqui Mas enfim Passamos Ih, vai ter o bônus das 100 estrelas vermelhas Que droga Tá bom, tá bom, tá bom Vamos pro bônus então, né Vai Bônus game Uau Cogumelo Onde tá o cogumelo? O cogumelo tá bem aqui Eita, nós Já errei o primeiro Aí, aí, aí Não, amiga Mais pra cima Ô, jumentinho Mais pra cima, Mario Pra cima Isso, subiu, você bate Não precisa perder o segundo, né, Mario Meu papai Que perca de tempo, velho Isso Aí, ó Ganhei incríveis duas vidas Droga Valeu, seu cano Vamos que vamos Segue o jogo Estão se hidratando, pessoal? Tem que beber bastante água, mano Trabalhando ou não Quarentenado ou não Bebe bastante água Vanilla Guste House Essa aqui só tem a saída Essa budé aqui Só tem a saída E não é difícil A fase em si tem um momento difícil Mas o enigma dela Acho que é o dos mais fáceis De todas as As casas de fantasmas Nesse jogo Aqui temos o carrossel Feliz e contente E eu tô meio doido Em próximo vídeo Furo da imaginação Vou chamar ele aqui Pra participar mais E contar umas piadas Por que não nesse? Ah, eu tô de boa Já comecei aqui Tô tranquilo Ele tá lá fazendo O terceiro almoço dele O Jarbas tá aqui Não aguenta mais cozinhar Enfim Então cada um na sua, né Traz esse cidadão aqui Fica aí, irmãozinho Fica aí Filha da mãe Ô, bodega Para Ah, Big Boo Pilantra Não era pra ter me acertado Não umas duas vezes Tudo isso só pra cortar a cabinha Que lá embaixo tem outras partes Mais chatinhas Ai Aí eu venho até o final Só que não era pra mim pequeno E aquele quadrado ali atrás Só tem moedas Então eu não voltei pra pegar Não Essa parte Eu acho chata Essa fase Acho bem difícil Eu sei que o giro Esse girozinho do Mario Aqui bate nessa bola Só que essa bola é muito alta E o girozinho Pula abaixo Então eu não gosto de arriscar Vem Vem aqui em cima Vem nada Ai, me lasquei Me lasquei com força agora Calma aí, galera Vocês estão querendo acabar comigo desse jeito Lógico que estão, né Vocês são forças inimigas Aí Tá aí o enigma da fase Olha que dificuldade Meu papai É pra compensar a dificuldade Das bolas verdes Ok Nem peguei a faixa Podia ser pior Segue a jogatina Pra onde iremos agora? Por um caminho possível Ali, ó A bolona ali Você fala É, por que que tá a bolona Se não tem dois caminhos, né É o que eu volto a dizer Eu acho que é porque é uma fase longa Essa fase aqui é realmente longa Vamos lá Além de longa É demorada Por causa dessas Ué Tá batendo aqui Saca só Imagina que isso aqui são crânios, né O Mario tem esse crânio aqui Aí tem o atrás dele O de trás tá pulando ali, ó Parece que tá Acho que o cabeçote tá meio solto Vem cá, irmãozinho Obrigado Pode ir embora agora Esse aqui também, ó Tá meio solto Alguma peça A gente tá arrumado Quando eu piso nele Fica normal É, mas quando eu saio Ele fica meio zoado Estranho Ô Pula pra cá Ah, sim O famoso quadradinho invisível Ô, boa pena Bem lembrado Aqui temos secretinho Saca só Aqui, ó Você vem pra cá primeiro Pega três vidosas Aí você vai pro outro lado Também por cima Claro Você pega um corta-caminho Aqui, ó Você evita uma parte de lava Lá embaixo E ainda vamos Ui Tentar ganhar as vidinhas Neste cano Tantantantantã Nunca é, né Vamos lá Aí, ó Nunca é Não, brincadeira Aleatório Pode ser que você vai Seja assim Um, dois, três Na sequência Uma vidosa da boa Mais uma vidosa da boa Falei Esse vai ser Mais uma vidosa da boa Vem até a minha vida Ha Só alegria Só felicidade E cortamos um belo caminho Aqui Agora Ah, aqui tem uma coisa legal Deixa eu Parar esse infeliz aí Que eu preciso dele Isso aí, cara Vem até mim, ó Vamos ouvir os tambores agora Pra quem nunca reparou nisso Quando a gente monta no Yoshi Sempre conta com os tambores, ó Ali, ó Todas as fases A música altera E o Yoshi Ele pode pular nesses Nesses elementais Ele não mata Mas também ele não morre A bota do Yoshi É blindada Esse casco Ele não sei Como é um cavalo Cavalo, velho Ô, ô, ô Faz exercício Ararararara Ah, Yoshi Acho que dá pra você comer esses caras Eles são meio quentes demais, sabe Ha Meu papai Muito apimentado, né Ha Bom, uma coisa O Yoshi não tem problema, né Com alimentação Ele come de tudo Fome não passa a praga Agora um pouco de salada Apesar que essa salada é um problema Você quer comer ela Quer te comer também Então você tem que É a lei do mais apto É a lei da evolução do Darwin Quem tiver mais apto Eu devoro o outro Pronto Mais uma fase passada Mas repara Essa fase foi longa, cara Teve de tudo aí, pô Teve bônus Teve voo Teve lava Teve Yoshi Tá doido Mas beleza Agora a última fasezinha Uma fase normal Vanilla do M4 Antes do castelo do chefe Vamos que tá bom Tá rendendo Ah, essa aqui é legal Essa aqui é essas Esses projéteis Eles vão ficar vindo o tempo todo Dá pra matar com fogo? Dá nada Uma pena Sem o Mario Aqui é um pouquinho melhor Porque o Mario flutuou um pouco mais distante Sem o Yoshi Porque o Yoshi é mais pesado Mas dá pra Ganhar tempo assim mesmo Aí Ô budega Nossa, tem que ver na beiradinha Porque o Yoshi é pesado Aqui tem outra peninha Não quero, vambora Pô, filha da mãe Obrigado Ah, esse eu quero Nunca se sabe de amanhã Vou pegar o marcador de tela E agora aqui complica um pouco A partir de agora é assim, ó Isso aí eu lembro do Super Mario Bros 3, cara E tem uma Ah, filha da mãe Mas tá bom Eu vou levar comigo Que seria servir de proteção E também o Yoshi Entrando com a cela do chefe Na próxima mesmo Então, dá nada Não foi de todo ruim Voa, voa Estrelinha A diferença O Mario voa muito longe Com a capa Ele plana muito, tá ligado Com o Yoshi É uma lerdeza Mas tá bom O Yoshi deu um Um hit a mais ali Tá valendo E agora o castelo do chefe Que não é dos mais fáceis, né Castelo do Leme Vamos lá Vamos enfrentar o Leme Leme Copa Uau Aqui é o seguinte Não use o giro do Mario Aquele girozinho Com o botão A Se você usar Você tá morto, amigo Tem que fazer o Gandalf Do mal aparecer ali embaixo Aí apareceu Aí espera ele Destruir o quadradinho Aí você vai É nessa que você vai Pra baixo Opa Tenta adiantar aí Porque o negócio é louco Deixar aquele quadrado Deixar aquele quadrado ali De salvo conduto Ai, budega Isso, garoto Agora você pega isso aqui Vem para cá Pega as moedinhas deste lado E usa essa porta Sério, cara Sério que você apareceu aqui Nessa porta aqui do lado Por quê? Aí você ganha o marcador de tela Se tivesse pequeno Ficaria grande Ainda ganhei isso aqui Vidinha extra Preferia ter mantido Minha peninha extra Mas enfim E agora aqui a segunda parte A parte da lava Se você tiver dificuldade Naquela portinha Vai embora Que tem outra porta Mais pra frente Mas aí não vai ter Aquele marcador de tela Vem direto pra cá Então eu recomendo Você fazer o que eu fiz É mais Mais garantido Ah é Aqui eu posso destruir Essa porcaria Isso é legal Bem legal Irmão Vaza Lá 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 Eu vejo Essa lava borbulhando Eu já penso Naquelas fritadeiras De lanchonete Tipo McDonald's Burger King Tá ligado? Os caras mergulham As batatas Só não tem essa cor Mas a sensação Acho que é a mesma Essas paradas aí Descendo Aqui é o seguinte Eu vou parar Ah não Não tem nada Se eu tivesse uma pena Ou uma flor de fogo Não compensava Mas Eu ficaria bem aqui Na beirosa Mas como não tem nada Eu peguei Te espera de boa Vem pra cá Agora vem pra cá Espera de boa Mergulha aqui na Na fritadura Opa 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 Sossegadinho Espera a caveira ir embora Sem desespero O tempo dá e sobra aqui Não sobra Não sobra não Mas dá Mas dá Dá O importante é isso O tempo dá Agora temos dois amiguinhos ali Só que eu tô com a capa Rapaz A capa O que eu faço Tchau pra eles Vamos derreter na lava Aqui pro senhor Pilantra Eu tinha te acertado primeiro Amiguinho Fui roubado nessa aí E aqui Desce aquele quadrado Só pra tumultuar Olha onde esse cara tá indo O que você quer O que você quer Eu entrometido E aqui um quadrado verde Pra salvar a pátria Assim Aí ficou bom Vamos enfrentar o tal do leme O esquema é o mesmo Da irmã dele lá de antes Ou não Esse é o primeiro Que é assim Não lembro Enfrentei o da lava Enfrentei Ah não Esse é o primeiro Eu tô lembrando de chefe Ai bodega Você tem que simplesmente Acertar o leme verdadeiro Três vezes Se você acertar o bonequinho Não dá nada Só não conta Faz um barulho diferente Acertou ele três vezes Ele cai na lava Foi isso aí Fácil E a bola de fogo atrapalha É que lá pra frente Eu vou enfrentar uma irmã dele Que faz a mesma coisa Mas se eu não me engano São duas bolas de fogo Batendo ali em cima Não lembro É um pouquinho mais difícil Thank you De nada Mais um amigo do Yoshi Salve E agora o Mario Vai derrubar o castelo Na marretada Vê Bagulho é louco Mario triunfou Sobre o leme copa Do castelo 3 A busca de Mario Está começando a ficar Muito mais difícil Você encontrou Os interruptores Você já encontrou Os interruptores Verde e vermelho O verde sim O vermelho não Mas eu sei onde ele está Faltava não saber Então é o seguinte Nós terminamos aqui Com o mundo 3 Continua e salva Vamos aqui fora Pra cima da montanha Essa fase aqui Mano Que ódio dessa fase X bridge a área A área da ponte de queijo Ou fase xx lenta Mas deixa ela pro futuro Vai demorar pra chegar nela ainda Porque a gente vai fazer coisas antes É... Eu vou como eu falei No próximo vídeo Mostrar os secretos Aqui do mundo 3 E eu vou começar Por esta fase aqui Pra gente ir pro interruptor vermelho Vanilla Dome 2 Certo? Então é isso galera Espero que tenham gostado Por favor Comentem Avaliem Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau